É, rapaziada, isso aqui é assassinar o clã do tio inteiro, vai, olha onde eu vou me meter Rapaziada, eu estou aqui em uma prisão e eu preciso escapar O T-Han foi preso, ó, vamos lá, eu não consigo quebrar nada, né, é complicado Kurama, tu também ficou preso, Kurama? O que que você aprontou, Kurama? O que que aconteceu que você ficou preso, Kurama? Desviar a vila, o clonorra inteira foi pro Beleléu E eu acabei com o quarto Hokage Ai, te prender, o que é isso, matou o quarto, eu gostava do quarto Hokage, mano Eu também gostava dele, só que ele quis me selar dentro do filho dele Ai, você tacou alguém nele Ai, eu fiz um bumbi, ajudamos, e arrementei ele Meu Deus, tá, ó, a gente precisa escapar daqui Uuuuh, Kurama Consegui uma picareta? Consegui uma picareta aqui pra escapar, hein Cara, na minha cela tem um botão Tem um botão? Uhum Um botão? Uai, deixaram um botão pra escapar? Quer dizer, aperta aí Não, dá na minha mão Sério? Tem água, é, sério Aqui tem uma pá também Bom, Kurama, tamo junto aí então Quando você quiser escapar aí, vamos Ah Cara, como você vai abrir aí? É verdade, agora Pera aí, não, pera aí que tem Tchau, falou Falou Tá aqui de outro jeito Ok, eu vou precisar do botão Droga Uixi Então, eu tô nadando Tem um caminho de água aqui Muito Você tá nadando, não, de onde? Que isso? Calma, eu vou ver o que eu encontro aqui nesse caminho de água Eu acho que é, tipo, uma passagem subterrânea Para eu encontrar Cara, eu tô na nossa passagem subterrânea aqui Você também tá na água junto comigo? É, eu abri a sua cela, pô Caraca, mano Cadê tu? Onde eu tô te falando e te fui? Aqui, 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 ó Posso soltar uma bijudama? Não, faz isso não, faz isso não Cadê tu? Eu já tô cheio de chacra Vem aqui, ó Nossa, tem um rabaquinho aqui na minha cara Pô, um labirinto aqui, pô Nossa Cara, que lugar que é isso? Ih, tá trancado Ah, aqui eu posso usar meu botão Não, mas acho que o botão é aqui não Deve ser, naquelas paradinhas que tá na amostra Ó, tem outro lado aqui, vamos ver Ah, também tá fechado Ah, aquela pá da lá fora Aqui, tipo, é o esgoto, não vai dar Tá fechado E por que tem esse buraco, então? É, acho que vai poder passar água de esgoto, né? Bom, acho que o botão que você tem aí Acho que é pra abrir uma daquelas portas ali Oxi O outro cara escapou que tava com tu Mano, tem vários lugares pra gente ir aqui, ó Tem shelf Você tem um botão só? Olha aqui, ó Tem que dar um cookie para o porco Na verdade, ele me deu Ele tá me dando comida, na real, hein? Ah, ele é o chefe Que, tipo, dá comida pra gente Ah, ele dá comida para os presos Tá, você tem um botão, né? Sim, um botão Tá, abre aí Que eu achei aqui o lugar mais óbvio pra escapar O lugar mais perigoso Deve ser o lugar mais óbvio pra escapar Oh, meu Deus Tá, vai, peraí Tem um baú Tem baú? Tem o que no baú aí? Outro botão Ai, meu Deus Calma, é perigoso, é perigoso Cara, eu consigo nadar até lá Consegui nadar? Como que você consegue nadar? Porque eu sou mega e hiper forte Quê? Tu consegue passar tranquilo? Consigo, mas é só curar, cara Tem o poder da raposa dos nove rabos Pior é que eu me queimo Peraí que meu sharingan Tá me dando, tá me ajudando Cheguei até aqui, do outro lado Nadando Tá, ó, peraí que eu tô indo Ai, 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 ai Meu Deus Cuidado pra não morrer Meu Deus É, então Tira o seu modo e coloca Tira o seu modo e coloca Deixa eu ver E você regenera a sua vida Ah, verdade Boa, boa ideia, boa ideia, boa ideia, boa ideia Boa Mas só mais um Com licencinha, vai Um pouco pra trás Tá, boa, passei Tá, cadê? Aperta o botão Aperta o botão, beleza Eita Eu tô tomando dano E sobe, 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 sobe É uma armadilha Tá, deve ter algum coisa de cacto aqui, ó Kurama, você é bom de parkour, né, Kurama? Só um pouco Você vê que a gente pula mal tão, né, mano? A gente pula mal tão, então dá mal vantagezinha Tem que achar outro botão Tá E achou um labirinto aqui, ó Kurama, vamos ter que nos separar, hein? Cara, eu quero soltar uma bijuda em tudo Não, tu vai explodir em tudo Se tu explodir a prisão aqui Rapidinho aparecem uns policiais aqui atrás da gente Não, isso é verdade Mas a bicho dama, cara Mas é que tá, mano Se você tem certeza que vai ter um jirai aqui Uma ticionagem Tu não vai aguentar com eles, não, mano Tu é a QB, mas tu também Peitar o 0-100-1 Ticionagem e jirai vai ser foda Mano Não acha que eu bota ainda, não? Eu também não Ah, não, pera Calma aí, eu tô moscando Pera aí, calma aí Eu consigo quebrar? Não, não consigo, não Acho que eu consegui pegar uma capicareta Ué, mas Eu já rodamos tudo aqui, já, não? Tem algo muito estranho aqui Esqueceu que eu também tinha pá Mas aparece alguma opção pra tu quebrar? Porque quando eu tô com a capicareta na mão E eu posso quebrar Tipo, aparece que eu posso quebrar, tá ligado? Pior que não, olha aqui Será que não é algum botão camuflado? Tipo, um botão de pedra que tá se disfarçando E a gente tem que olhar? Nossa, pode ser Eu vou ficar clicando em tudo aqui, velho É, tipo, repara nas paredes e tal No chão Pra ver se não tem nenhum botão soltão, tá ligado? Pra gente conseguir quebrar, sei lá Porque assim Ó, eu vou te dar um presente também Você vai me dar um mangue kill sharingan? Preciso despertar meu mangue kill É a pá divina Essa pá que você recebeu? Aham Mas não dá pra quebrar nada aqui Mano, não faz sentido, velho Já olhamos tudo aqui nesse labirinto Porque ele não é muito grande É, vai ser aí embaixo não tem nada aí Ah, não Deixa eu ver, tô tomando dano Será que dá pra quebrar esse escarpete? Não sei, tenta quebrar a capicareta aí pra ver Ver se você quer pegar e dar pra pessoa te quebrar Ih, dá, mas é fogo Pega a placa de pressão, pega a placa de pressão Pega a placa de pressão Pega Tenta quebrar, consegue? Peguei Boa, boa, boa Entra aqui em cima, boa Perfeito Porque aí eu tô com a placa de pressão na placa aqui Nossa, olha o pulo da placa Tá, ó Coloca aí, ó Boa É, boa, GG Passamos Nossa, tá Aqui, vamos lá Curaminha Opa Tem baú de armadilha aqui Opa O baú aqui O baú, o baú, o baú aqui, ó Escondidinho aqui, ó Ah, achei o botão Achei o botão, achei o botão Boa Tem outro botão? Aham, tinha um botão aqui escondidinho Tá, mas pra onde esse botão vai levar a gente agora? Pera aí, aqui deve ser uma passagem secreta Isso aqui é muito básico Tá, vamos lá A gente precisa subir pra algum lugar Nossa, a gente tem um super pulo aqui É moleza Ó o parkour Achei, tem um baú aqui, velho Tem um baú aí? Então O Tihra Que isso? Ô, vai me abandonar mesmo, Kurama? Vacila, hein Ô, Kurama Vacila, hein, cara Vacila, hein Tem um baú aqui Você quer que eu pego? Pega, pega aí Pega aí pra lá Porque não tem o botão Tem outro botão Aparentemente, pera aí É pra gente escapar aqui pela água? Tá, tem que colocar esse botão em algum lugar Ô, será que tem que seguir os peixes? Não, porque eles só estão indo pra lugares aleatórios Tá, a gente tem que encontrar alguma passagemzinha aqui Pera aí Eu tô, Leandro, mas deve ter alguma coisa Eu não sei se é na área Tem esse bloco aqui Tem esse bloco aqui, ó Dá pra colocar o botão? A picareta Tem que ver se a picareta também não dá pra quebrar? Opa Ó, o botão Ai, meu Deus Abriu alguma coisa Tô, avi aí Abriu? Eu vi que tem barulho de alguma coisa É, não dá pra quebrar não Será que não tem alguma porta? Ô, é verdade É dentro da árvore, ó Pera aí, você tem alguma coisa dentro da árvore aqui, não? Não, aqui é só o baú mesmo Mano Eu acho que eu vou ver por cima Eu acho que tem alguma coisa da água aqui, mano Eu também tô achando que é alguma coisa dessa água E a pá, e a pá, e a pá É verdade, pera aí Deixa eu ver uma coisa aqui, ó Dá um aqui, deixa eu ver Não, dá pra quebrar nada aqui também, não Sei lá, aqui parece ser muito uma passagem Eu vou analisar por cima Analisa aí pra ver Deixa eu ver A pá também não dá nenhuma opção de quebrar nada também Debaixo da árvore também não tem nada meio suspeito É aqui, ó Aonde? Ó, é alguma coisa relacionada a isso Será que a gente tem que colocar o botão em algum lugar? Pra ativar Será que ela é fora? Acho que não Tá, a gente tem que abrir de alguma forma aqui, né? Eu acho Porque pela água aqui, a gente consegue passar Porque a gente entra aqui na água A gente deita e consegue passar Só que tem que descobrir alguma forma de ativar esse lugar Como é que a gente vai ativar isso aí? Eu não faço a menor ideia Será que não tem nada a ver com o que tem aqui em cima, não? O que tem aí em cima? Não sei aqui, não sei, abrir o baú Será que tem algum lugar que tem que colocar? Não, tinha só um baú aqui, ó Pera aí Não, não tem nada ali também, não Supostamente, a porta é esse lugarzinho aqui A gente encontrou o botão Mas será que esse realmente é a porta? Não, acho que pode ser outra coisa aqui Pega o botão de novo, pega o botão de novo O botão ele é de quê? De madeira? Ele é de madeira Será que tem que colocar em alguma árvore aqui, será? Tá, mano, a gente olhou tudo aqui e nada Ó, a gente tá com o botão, certo? Certo Vamos voltar, porque do outro lado lá tinha outras portas Talvez... Vai aqui, né? É, tem um botão É, então a gente tem um botão Então a gente consegue abrir as outras portas agora Vamos voltar tudo aqui Então vai ter que pegar a placa de pressão lá Calma, que eu pego Ai Ah, não, eu consigo quebrar aqui, ó Quebrei, quebrei, quebrei Nossa, eu pego Aqui você sabe como eu vou, né? O fato é que aqui eu... Me ferrar um pouco Se bem que eu... Eu, como sou o Tjihra, tanco o Tjihim um pouco de lado. Pronto. Tá, conseguiu tankar um pouco. Vai. Conseguiu? Qualquer esse Tjihim, você mora e coloca. Tô passando. É que eu pulo muito alto, eu bato a cabeça. Fica o modo, coloca de novo. Boa que eu vou ajeitando na vida. Aí, boa. Tá. Conseguiu? Aqui é o início. Pô, boa. Ó. Temos duas portas que a gente pode ir. Qual você quer? Ouro ou ferro? Vamos, vamos, ferro. Vamos, ferro. Vamos, ferro. Ferro. Então, beleza. Aqui e... Pchum. Eita! Nossa! Cai! Cai, cai, vem, vem, desce aí Vem, a cura vão caindo Tem um baú aqui Tem baú? Outra picareta Boa, boa, boa Será que a gente se ferrou? Não sei Vê se dá pra quebrar Ah, dá pra quebrar Boa, vamos lá Suba Nossa, é o jato aquático É, sobe rapidão Tá, consigo quebrar aqui Peraí, desce um pouco Desce um pouco Não dá, não consigo descer Calma Aí, vê se você consegue quebrar agora Não consigo quebrar Tenta quebrar tudo, tenta quebrar tudo Calma aí Volte em cima Oh não, curava maldosa Aí, voltei, aí, boa, boa Tem o José Carlos aqui, velho Oxi O que? Não Ah não, curava maldosa Tem que fazer o caminho de novo Vou fazer o caminho Calma Ah, o bom que eu caminhei perto, né? Pera Aí Como se eu tava aqui? Eu quebrei o botão Tá, ó Perfeito Vamos lá A gente vai aqui Tá aqui Nossa, você pulou, né? Meu Deus Nossa O que que é isso? O que que aconteceu? É, então, tá vendo? É o dinamite O que eu faço? Pra tu pular é uma moleza, né, mano? Ó, tem essa paradinha aqui, ó Ah, não, mas aqui foi da onde a gente saiu, né? Lá pelo túnel Cara, tá tudo muito estranho Ó, tem obsidi Acho que tem que encontrar alguma passagem aqui, ô, Kurama Tem obsidi aí? Aham E eu tô com picareta Ó, tem duas picareta, ó Quebra com uma aí, ó Ah, beleza Acho que nem precisa encontrar alguma passagem Tá com alguma paia também Nossa, como a Kurama quebra rápido Quebra rapidão, né? Ó, achei um baú, achei um baú Achei um baú? Aham, com um botão Tá, ok, achei o botão, beleza Agora A gente tem que ver onde vai colocar esse botão, então Porque eu acho que Eu acho que é aqui Saí Aí Não, porque Lembra que a gente tava dando esgoto? Achei que é o esgoto, não Não sei Eu tô achando que aqui é o esgoto Da onde a gente viu da primeira vez Ó, pera aí, mas eu consigo quebrar aqui, na real Aqui é o esgoto que a gente tava, Kurama Ixi, agora? Deve ter alguma outra passagem Tenta falar com esse cara aqui Será que tem o botão pra ele? Eu vou falar com ele Você consegue subir daí? Consegue subir, tô aqui em cima Ah, tem escadinha Deixa eu falar com o José Carlos aqui Vou colocar o meliante aqui, ó Ó, não fala nada Cara, a gente já passou por todas as partes da cela E tipo Falta Ah, de ferro a gente já passou, né? É, de ferro a gente já passou Aqui também já passou Só que Aparentemente não tem nenhuma Modo de saída aqui Ah, vamos tentar vir aqui mesmo, então Sei lá Você quer ir por aí mesmo? Aham, mas eu acho que a gente vai dar lá na cela Não sei Ah, não, pera Deixa eu ver Ah, não dá, não, dá, não É outra passagem mesmo É outra? Aham, cadê tu? Aqui, ó Aqui, vem, vem, vem Tô indo, tô indo Tá, cheio de lava aqui Ah, o que você fala com o botão, eu acho, hein? Coloca o botão aí Eu acho que é Na redstone? Eu acho que é Clica aí pra ver Oxi Ah, quer ver? Pera aí, tira aí Eu acho que é isso aqui, eu achei Ah, já sei Eu acho que é isso aqui, tenta quebrar aí Calma aí Pra tirar, tem que fazer isso Aí Pega o botão Eu acho que é isso aqui que é a ideia Vai Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Uuuuh, é isso mesmo, boa Boa, boa, boa Bora, 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 bora É uma corrida? Acho que escapamos já Já? Acho que já Ou não, pera, o que é isso? Isso aqui é um Bom Passamos Escapamos Uuuuh Vamos embora, vamos embora, vamos embora Agora eu vou soltar uma bijudama Solta a bijudama aí Ó, se liga, você está preparado para a bijudama da Kurama? Então, Kurama, agora que a gente saiu Eu vou me tornar o Team Jureki da Kurama Bijudama